Manos e manas, eu começo esse vídeo meio eufórico aqui, porque, cara, eu consegui pegar meu primeiro divino dentro do Anime Fighters e foi vendo, cara, e foi vendo. Mano, se eu estivesse gravando aí, eu peguei o Hernando aqui. Moleque, eu nem acredito, eu peguei o Hernando, cara. Olha aí, meu primeiro divino. Eu nunca tive um divino, cara, que felicidade, na moral. Cara, que felicidade eu peguei meu primeiro divino, cara. Meu amigo, deixa eu ver quantos giros eu tenho aqui nesse mundo. É aqui, olha só, deixa eu procurar. Mano, eu até esqueci que mundo é aquilo aqui. 185k, mano, e eu peguei o meu primeiro divino, mano. Que sorte, cara, eu tenho, nossa, cara, foi uma sorte, um azar, porque, mano, o Hernando hoje em dia não compensa mais. Mas, cara, eu vou para o Anime sim, eu não tô nem aí, cara. O moral, mano, na moral, eu peguei o meu primeiro divino, mano, eu peguei o meu primeiro divino. Olha o Anime aqui, cara. Eu vou terminar de usar esses boosts aqui e, mano, a gente vai ver aí bem de perto esse divino para a gente estar vendo aí. Mano, mano, eu tô em choque, cara. Eu literalmente tô em choque porque eu não acredito que eu peguei um Red Ball. Eu logo, eu logo, eu logo, eu logo debaixo aqui, cara. Na moral, fazer o seguinte, eu botei lá para a Flame City, que vai que eu dropo um Batman, né? Mano, eu só não vou falar, ah, poderia ser o Batman e tal, porque eu já tô muito feliz, cara. A gente desbloqueou pela primeira vez a partinha de divinos aqui do jogo, cara, que eu nunca tinha pego. Eu, primeiramente, peguei um divino, cara. Eu peguei um divino, cara. Eu peguei um divino. Eu ainda tô em choque. Eu ainda tô em choque que eu peguei o... Mano, o Hernando, cara. Hoje em dia não é tão meta, né? Porque esse secretário do último mundo passa ele. Mas, mano, eu posso trocar ele pelo meu zilus, tá ligado? Eu posso tentar fazer me shine, mano, porque eu tenho 21 frutas aqui. E eu não sei se compensa, tá ligado? Porque, tipo, pra fazer me shine vai ser difícil, pra botar passiva ninho vai ser difícil também. Pra upar ninho vai ser 50 mil vezes pior ainda. E, cara, na moral, na moral, mano, é só tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Mas, mano, vamos terminar de usar esse boostzinho de um aqui. E aí eu volto pra vocês, com vocês aí, pra mostrar aí o que que a gente conseguiu. E, mano, como é que é? Porque realmente, cara, é meu primeiro divino, cara. Nunca peguei um divino, mano. Que sorte, cara, que felicidade que eu tô. Porque eu tô com 12,45 de um aqui com o meu time de um aqui. E esse boost. E, mano, nossa, cara, eu nem imaginava, juro. Eu nem imaginava. Eu achei que eu consegui, mas não achei, tá ligado? Mano, cara, que sorte. Que vontade de chorar e de sorrir. Ah, biab, 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 biab. Então, calma aí que eu vou terminar de usar esse boostzinho aqui e eu já volto. Bom, é o seguinte. O boost acabou aqui, cara. E bora dar uma olhada nesse Hernando, cara. Eu nem acredito que eu peguei o Hernando, cara. Eu já tô pensando em fazer um curso aí. Eles estão ligados que é guia já, né? E, cara, bora colocar ele aqui pra atacar. Mano, olha isso, cara. Eu tenho um Hernando no meu time aqui. Eu posso usar, na verdade, e fazer um shiny. Bora ver a ultzinha dele. Mano, que bagulho incrível. Olha só que bonitinho, cara. Eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso. A ultzinha do Hernando é muito bonita, na moral, cara. Muito bonita mesmo. Na moral, cara. Mano, eu tô muito feliz. Olha isso. Nós pegamos um Hernando aqui, cara. Eu, tipo, eu tava muito desacreditado, tá ligado? Tava muito desacreditado. Mas, mano, nós pegamos realmente um Hernando, cara. Que eu nem imaginava, tá ligado? Mano, bem que eu falei que nessa tonização talvez eu desse sorte. E, mano, pegamos o nosso primeiro. Agora falta aqui um Mewtwo, o Enderror. Talvez até o Phantom. Mano, eu não sei, eu não sei. Eu quero pegar um desses divinos aí, por favor, parado. Tenha piedade de minha alma. Tenha piedade de mim, cara. Na moral, qual é isso, mano? Será que a gente upa aí? Me deixa aí nos comentários se a gente deve aí o pau, Hernando. E, mano, sinceramente, cara, eu tô muito feliz. E como vocês podem ver no evento aqui, no evento, tá? Eu peguei 5 Mythical Shining, cara. É 5 Mythical Shining. E, bom, é 2h40 aqui. Eu não sei por que o evento não acabou ainda, tá ligado? Tipo, já era pro evento ter acabado. Mas acho que o Direb deixou aí. Deixa eu colocar um aqui. Mas eu acho que o Direb deixou o evento aí. Porque caiu o Roblox naquele dia, né, mano? Caiu o Roblox naquele dia. E, mano, bora tentar dar um Max Open aqui pra ver se a gente pega o Batman em vídeo. Mano, eu tava pensando em gravar, tá ligado? Só que, tipo, pra ganhar. Não vou gravar. E, mano, nesse navegador que eu tô jogando aqui do Roblox, como é da Microsoft, tá ligado? Não tem como eu gravar. Gravar, não. Não tem como eu tirar o print. E, cara, na hora que eu peguei, eu cliquei pra tirar o print. Mas o print não foi, cara. Porque eu peguei junto com o Midi. Porque eu fiquei... Apareceu só logo aqui embaixo o Divino, Hernando. Cara, mano, mano. Mano, vocês não estão ligados, cara. A gente dá muita felicidade. E, mano, eu tava precisando disso pra me botar 3rd Harder no jogo. Se vocês querem vídeo aí de eu 3rd Harder no trial de novo, cara. Ah, mano, eu vou meter a loucura, cara. Eu vou meter a loucura. Eu já tô afim de dar esses Eus aqui também. O João de Feed. Mas eu acho que o João não vou dar, não. Porque o João é forte, tá ligado? O João é forte. Parece até que eu tô falando. Mas, enfim, o João é forte aqui, cara. E dá pra gente botar uma passiva boa em mim. Que eu vou passar o Salamander aqui. Infelizmente, o nosso pai tem que dar o Salamander de Fit, né? No caso. E, cara, ah, não. Isso é bem triste, cara. Se eu tivesse 7 personaliza aí, eu já fazia, tipo, o Hernando como 7º. E o outro Midi Code Blessing, tá ligado? Que eu tenho aqui, cara. Ah, mano. É bem triste. Mas tá bom, né, mano. Eu não vou reclamar. Já conseguimos fazer o nosso objetivo da temporada do Anime Fighters, cara. Que é que foi o perdão divino. Mano, eu vou colocar o print aí na tela. E, cara, sinceramente, eu não acredito que eu peguei... O Hernando, cara. Eu sei que tá meio... Eita, deixa eu tentar os efeitos aqui. Calma aí. Eu sei que tá chato eu falar disso, mas, cara, sério. Eu, desde a Mãe de Alpha que me deixa eu contar quantos mundos tem. Sim, calma, cara. Calma aí, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mundos pra mim tentar pegar um divino. 1, tá ligado? 1. Tipo, 7 mundos pra mim pegar um divino, cara. E, basicamente, nós pegamos só por causa dessa passiva aqui, tá ligado? Que veio com esse amor que evento. E com um boost que eu usei ainda, tá ligado? Porque se não fosse por isso... Meus amigos, vocês não iam ver os vídeos de... Vocês não iam... Meu Deus, críticas são ruins, cara. Vocês não iam ver o vídeo de um divino tão cedo, tá ligado? Mano, já tem fruta aqui pra fazer em Shine, tá ligado? Só que eu não sei se compensa. Na verdade, compensa que eu esqueci de mostrar pra vocês, cara. Eu vi isso agora há pouco porque eu lembrei, tá ligado? Mas vamos lá aqui nessa Máquina de Destiny que eu vou mostrar pra vocês que rank ele veio. E, mano, vocês não vão acreditar. Obviamente não foi o rank S+, nem S. Mas eu vou mostrar aí pra vocês que ele veio um rank bom. Ele veio um rank aceitável, cara. Olha aí, ele veio com mais 10 de ataque speed, 6 aqui e 5. Só esse aqui que não veio ruim, mas dá pra consertar aí com o tempo. Deixa eu ver quanto que é pra deixar em S+. Mano, já posso deixar em S+, se eu quiser, tá ligado? Literalmente eu já posso deixar em S+, mas eu não vou deixar, né? Eu sou burro, né? Mas basicamente é isso, cara. Eu tô muito feliz que a gente pegou o Hernando pela primeira vez aqui dentro do Anime Fighters. Nós pegamos um divino. E, mano, voltando aqui pra Framesity. Agora a gente tem que pegar o Batman, né? Porque, fala só, que eu peguei aqui o Link Star com 189k. E aqui o Flame Star eu não peguei com 181k. Fora que nos outros mundos eu também gerei muito, cara. Eu gerei muito mesmo. Aqui eu gerei o T-Samsky e blá 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 e por aí vai. Aqui nesse novo mundo eu só gerei 352k, cara. Infelizmente aí. Mas depois a gente arruma aí os bagulhos e tal. E, mano, bora dar o último Max Open Fiki que eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso. E comentem aí pra mim. Na moral, para o vídeo e dá pausa aí e comenta aí pra mim. E o que? Fazem Shine, que eu vou fazer, cara. Eu tô muito feliz, na moral. Na moral, eu tô muito feliz. Comenta aí pra mim. Então é isso aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo aí. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri